A gente começa essa edição de hoje falando que estão sendo investigadas as causas de um incêndio que destruiu uma empresa de Fernandópolis ontem à tarde. Foram mais de quatro horas de trabalho dos bombeiros para conseguir controlar as chamas, melhor dizendo. Enche a tela. As primeiras imagens do fogo feitas de um celular por um vizinho impressionam. As chamas se alastraram rapidamente. No local funcionava uma usina de reciclagem. Sete pessoas estavam trabalhando quando o fogo iniciou. Como o incêndio foi na parte da frente do depósito, os funcionários ficaram presos aqui, na parte dos fundos. Foi necessário arrombar este alambrado para que eles pudessem fugir do fogo. Susto grande para Luiz, dono da empresa ao lado. Assustou, assustou bastante, porque torceu parte da cobertura. Enfim, nós ficamos assustados sim. Depois o pessoal saiu para fora, até por conta da fumaça, aquela coisa. 20 homens do corpo de bombeiros ajudaram a combater o incêndio. No início da noite, 70% da empresa já tinham sido destruídos pelas chamas. No mesmo terreno, morava a família dos donos. Ninguém ficou ferido. O fogo agora está controlado e estamos avaliando os danos estruturais do barracão do lado. A gente está entrevistando os funcionários para verificar quais foram as causas desse incêndio. O problema é que todo esse material é de fácil combustão. Ou seja, as chamas se alastram rapidamente, mas por sorte, ninguém ficou ferido. O problema é que todo esse material é de fácil combustível para verificar quais foram as causas do barracão 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 do barracão.